Pediram-nos para resolver a equação do segundo grau menos 3x ao quadrado mais 10x menos 3 igual a zero. Já está escrita na forma canónica. Há muitas maneiras de resolver isto, mas vou resolver usando a fórmula resolvente. Deixem-me reescrever isto. Temos menos 3x ao quadrado mais 10x menos 3 igual a zero. Na verdade, vamos resolver esta equação duas vezes usando a fórmula resolvente. Para vos mostrar que, desde que manipulemos isto de uma forma válida, a fórmula resolvente dá-nos há sempre as mesmas raízes, as mesmas soluções para esta equação. Portanto, nesta forma aqui, o que são os a, b e c? Vamos relembrar o que é a fórmula resolvente. Na verdade, deveríamos começar por aí. A fórmula resolvente diz-nos que se tivermos uma equação do segundo grau na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, na forma canónica, então as suas raízes são x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isto sobre 2a. E isto vem da forma geral de completar o quadrado. Não há aqui magia nenhuma. Fiz a demonstração disso noutros vídeos. Esta é a fórmula resolvente. Temos aqui duas soluções. Temos mais a raiz quadrada e menos a raiz quadrada. Vamos aplicar aqui no caso em que a é igual a menos 3, a é igual a menos 3, b é igual a 10, b é igual a 10, e o c é igual a menos 3, c é igual a menos 3. Ao aplicar a fórmula resolvente aqui, temos as nossas soluções para o x. x é igual a menos b, b é 10, por isso menos b é menos 10, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, b é 10, portanto b ao quadrado é 100, menos 4 vezes ac. Portanto, menos 4 vezes menos 3 vezes menos 3. Deixem-me escrever isso. Menos 4 menos 3 vezes menos 3. Tudo isto sobre o sinal da raiz. E depois, tudo isto sobre 2a. Portanto, 2 vezes a é menos 6. Então, isto vai ser menos 10, mais ou menos a raiz quadrada de 100, menos menos 3 vezes menos 3 dá mais 9, mais 9 vezes 4 é mais 36. Temos um sinal de menos aqui. Então, menos 36, tudo sobre menos 6. Isto é igual a 100 menos 36, que é 64. Então, menos 10, mais ou menos a raiz quadrada de 64. tudo sobre menos 6. A raiz quadrada de 64 é 8. E, portanto, temos menos 10, mais ou menos 8, sobre menos 6. Então, se usarmos a solução com o sinal de mais, podemos dizer que x é igual a menos 10, mais 8, que é menos 2, sobre menos 6. Portanto, esta é a solução com o sinal de mais. E menos 2 sobre menos 6 é igual a 1 terço. Se pegarmos a solução com o sinal de menos, menos 10 menos 8, será x igual a menos 10 menos 8, que dá menos 18. E isso vai ficar sobre menos 6. Sobre menos 6. Menos 18 a dividir por menos 6 é mais 3. Então, as duas raízes para esta equação do segundo grau são mais 1 terço e mais 3. Quero mostrar-vos que teríamos a mesma solução mesmo se manipulássemos isto. Algumas pessoas podem não gostar do facto do nosso primeiro coeficiente aqui ser menos 3. Talvez quisessem um mais 3. Portanto, para nos livrarmos deste menos 3, podemos multiplicar ambos os lados desta equação por menos 1. Se fizeram isto, obtém 3x² menos 10x, mais 3, que é igual a 0 vezes menos 1, que ainda é igual a 0. Portanto, neste caso, a é igual a 3, b é igual a menos 10 e c é igual a 3. Podemos aplicar a fórmula resolvente de novo. Ficamos com x igual a menos b, b é menos 10, portanto, menos menos 10 dá mais 10, mais ou menos a raiz quadrada de b², que é menos 10², que dá 100. Menos 4 vezes a vezes c, a vezes c é 9, vezes 4 é 36. Então, menos 36, tudo sobre 2 vezes a. Tudo sobre 6. Isto é igual a 10 mais ou menos a raiz quadrada de 64, que, na verdade, vai ser apenas 8. Tudo sobre 6. Se somássemos 8 aqui, obtínhamos 10 mais 8, que é 18 sobre 6. x pode ser igual a 3, ou, se pegarmos em menos a raiz quadrada, no menos 8 aqui, 10 menos 8 é 2, 2 sobre 6 é 1 terço. Mais uma vez, obtemos exatamente as mesmas soluções.